Gente, todo mundo conhece ou já conheceu um bad boy. Aquele cara misterioso, meio imprevisível, meio rebelde e que tem um charme irresistível. Aquele cara que a nossa intuição diz, cuidado que esse daí é perigo, e mesmo assim a gente se interessa, a gente se envolve, a gente fica lá querendo. Por que que isso acontece? Qual é a mágica do bad boy? Por que que ele é esse arquétipo que é tão popular não só entre os gays, mas também entre as mulheres héteros? Se você tá sofrendo por um desses, chega mais que hoje a gente vai resolver essa história. Aqui no canal Gay Nerd, a gente fala de cultura pop, cultura nerd e cultura LGBTQIA+, às vezes tudo ao mesmo tempo. Se tudo isso te interessa, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho pra receber todas as notificações e já dá um like no vídeo. Como eu disse aí no começo, a figura do bad boy é tão comum, é tão popular, que ela é quase um clichê. Toda novela tem um, filme adolescente sempre tem um, filme de ação, mas é aquilo, né? Se chegou ao ponto de virar um clichê, é porque tem alguma verdade aí. E se você já conviveu com um bad boy, ou já se envolveu com um, provavelmente você notou esse magnetismo que eles têm. De onde é que vem isso? Parece uma coisa meio abstrata, né? Meio natural, o cara nasceu assim, mas é perfeitamente explicável. E duas dessas explicações são particularmente delicadas pra nós que somos gays. Muito tempo atrás, eu fiz um vídeo sobre o que é ser sexy. Sobre o que as pessoas entendem como sexy em outra pessoa. Eu vou deixar aqui pra você assistir. As pessoas se enganam muito porque elas acham que sexy tem a ver com beleza. E não é verdade. Sexy tem a ver com autoconfiança. Pessoas bonitas costumam ter autoconfiança. Então, muitas vezes elas são sexy. Mas esse não é o único jeito. Por que eu tô falando sobre isso? O bad boy não segue regras. Ele não cumpre as expectativas que a sociedade tem. Ele não liga pro que as pessoas dizem. Ou pelo menos ele finge muito bem que não liga. E tudo isso exige autoconfiança. É isso que a gente entende como sexy. Você dar um grandissíssimo foda-se pro resto do mundo exige um nível de coragem e de liberdade que a maioria de nós não tem. Então, esse é um dos aspectos que atrai a gente nessa figura. Um outro aspecto é o do mistério. O bad boy, muitas vezes, é aquele cara que fala pouco. Que não revela sua história. Não revela seus sentimentos. Então, se você quer saber alguma coisa, você que tem que ir até ele. Você que tem que fazer o esforço de se aproximar. E isso te tira da sua zona de conforto, né? Ele fica na dele. Você que tem que sair. E nisso, ele vai te atraindo mais e mais pra ter a dele. E num mundo onde as pessoas são cada vez mais explícitas com a própria atividade, o tempo todo, nas redes sociais, é um certo diferencial, né? É até um choque. E até aí, em teoria, nada disso é problemático. Pelo contrário, essas duas características, na dose correta, seriam boas pra todo mundo. Até pra quem não é bad boy. Mas aí tem também os dois sinais de perigo pros gays que eu falei agora há pouco. O primeiro é a imprevisibilidade. O bad boy é arisco. Ele é indomável. Você nunca sabe o que vai acontecer quando você tá com ele. Pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, pode ser uma coisa intensa. Ou seja, ele coloca uma dose de perigo na nossa vida. Você tem a impressão de que ele agita a sua vida. Ele tira você da mesmice. E isso é um problema. Se você já viu meus vídeos sobre namoro, sabe que uma das coisas que eu mais insisto é o seguinte. Seu namorado, ou seu parceiro, seu ficante, não é responsável por melhorar a sua vida. Qualquer aspecto da sua vida. Você não pode terceirizar pra essa pessoa um trabalho, um sentimento que tem que ser seu. Se a sua relação com o bad boy evidencia que a sua vida longe dele tá chata, você não tá feliz com ela, quem tem que dar um jeito nisso é você. Porque boy, meu filho, seja boy ruim, seja boy bom, sempre vai embora. Ou pode ir embora a qualquer momento. E aí o que sobra é você por você mesmo. Você tem que saber fazer isso sozinho. Agora, o outro aspecto problemático do bad boy pros gays é muito mais sério, que é o seguinte. Exatamente porque os bad boys são misteriosos, são imprevisíveis, e não ligam muito pra opinião das outras pessoas, é possível que ele não se importe com os seus sentimentos. É muito possível que ele te maltrate, né? Ou que ele te trate como um ioiô. Às vezes ele quer você longe, às vezes ele quer você perto, às vezes ele é legal, às vezes ele é frio. E isso pode mexer com uma coisa inconsciente que muitos gays desenvolvem, que é o vício em rejeição. Nossa, Marcel, mas isso não faz o menor sentido. Quem é que quer ser rejeitado? Como é que alguém vai se viciar numa coisa ruim? Isso é inconsciente. É a repetição de um padrão que a gente pode ter aprendido a vida toda, porque a gente foi repetidamente rejeitado pelos nossos pais, por exemplo. Ou pelos coleguinhas héteros da escola, ou pelos primeiros caras com quem a gente se envolveu afetivamente ou sexualmente. E aí a gente adulto se encaixa em narrativas de rejeição, como a do bad boy, porque, primeiro, maltrato ainda é uma forma de atenção. Você ser maltratado ainda significa que você importa pra aquela pessoa. De um jeito completamente deturpado, mas importa. É aquela coisa, o oposto do amor não é ódio, é indiferença. E, segundo, a gente aceita estar, a gente aceita entrar nessa narrativa de rejeição, porque, por mais doloroso que seja, aquilo ainda é confortável. É o que a gente já conhece. É o que se encaixa com a narrativa que a gente mesmo faz da nossa vida. Eu sou assim mesmo, ninguém nunca vai me amar, ninguém nunca vai me ver como namorado. Eu sou um idiota mesmo, eu tenho que apanhar mesmo. Eu só gosto de quem não gosta de mim, eu só me apaixono por héteros. E, ao mesmo tempo, você deposita no bad boy essa validação máxima que todas essas rejeições nunca te deram. É tipo um cofre do porquinho, você foi ali depositando o seu afeto, a sua moedinha, a vida toda, sem receber nada em troca. Mas você acha que uma hora você vai receber, esse cofrinho vai quebrar. E o bad boy é um belo de um cofrinho bem recheado, né? Porque, afinal, ele é desejado por todo mundo. Então, finalmente, se ele se abrir só pra você, aí pronto, né? Você vai se sentir a pessoa mais incrível, a pessoa mais foda do mundo. Todo mundo vai te admirar. Ou seja, é você, de novo, terceirizando pra outra pessoa uma sensação que você tem que buscar sozinho. E que, especialmente, o bad boy dificilmente vai te dar. E aí, pra piorar, tem Hollywood, tem os filmes românticos, tem aquela coisa toda de que o poder do amor vai redimir esse homem, né? Ele é só uma pessoa mal compreendida, e etc, etc, etc. Então, gente, nós que somos gays e temos uma relação mais complexa com a nossa própria autoestima, temos que tomar um cuidado extra com a figura do bad boy. E aí você vai me dizer, ah, Marcel, mas eu não ligo, eu não tenho saco pra bad boy, eu nunca gostei desse tipo. E aí você caiu na minha armadilha. Porque você achou que esse vídeo era pra falar de bad boys, e realmente é pra falar de bad boys, mas também é pra falar de good boy. Se o bad boy, o cara rebelde, rude, fechado, é o que a gente associa com tesão, com emoção, com perigo, então o good boy é o inverso de tudo isso. O good boy não é um arquétipo, não é um clichê. Ninguém nunca chamou outra pessoa de good boy. Nossa, eu tô apaixonado por um good boy. Não existiu uma marca cafona de cuecas héteros dos anos 90 chamada good boy. Mas como o nosso cérebro tá programado pra entender as coisas por oposição, por dualidade, a gente rejeita os good boys. Sabe onde isso é mais evidente? Nos aplicativos de pegação. Se o cara tem cara de bonzinho, as pessoas já não se interessam. Isso é comprovado por pesquisa do próprio Grindr. Fotos de homens sorrindo têm menos apelo do que foto de cara fechada. Se o cara for educado, então, no jeito de falar, nas expressões, pronto, galera já brocha. As pessoas respondem muito mais um e aí, beleza? do que um boa noite, tudo bom? E fora toda aquela percepção de que o tímido é ruim de cama, não sabe falar safadeza, não tem pegada. E se demonstrar sentimento, pior ainda. Volta e meia tem alguma história bombando no Twitter de gay que confundiu sentimentos básicos, tipo educação, respeito, empatia, com essa gay tá apaixonada por mim, tá obcecada, já quer casar comigo, socorro. Esses dias foi o post de um gay que tava surtado porque tinha transado com o cara e depois recebeu umas mensagens desse cara perguntando se ele tinha chegado bem em casa. Ele já ficou achando que o cara era intenso demais, preocupado demais, já queria namorar, sei lá. Isso também tem a ver com uma coisa que o homem aprende desde cedo e que o homem gay eleva a enésima potência que é a falsa oposição entre sentimento e sexo. Sexo bom é o sexo animal, sem sentimento, que você só resolve os seus instintos, o seu tesão e o envolvimento emocional só atrapalha. Só que aí, ao mesmo tempo, a gente reclama que é difícil criar uma conexão, criar um vínculo e transformar o sexo casual em algo a longo prazo. Tá aí então uma pergunta pra você fazer, pra você mesmo. Da mesma maneira que você talvez tenha um viés a favor dos bad boys, será que você tem um viés contra os caras que te tratam bem ou que simplesmente te tratam com o mínimo de respeito e educação? Por que será, hein? E aí, meu querido? Você lembrou dos caras que passaram pela sua vida? O que eles traziam pra sua vida? Era mais uma coisa de mistério e perigo ou de segurança e respeito? Como é que você reagiu nos dois casos? Me conta nos comentários. Compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que só se mete em furada, só corre atrás de boy lixo. Ou se você não tem esse amigo, ou se você é esse amigo, deixa o seu like pra ajudar o algoritmo do YouTube a distribuir esse vídeo por aí. Se você tá procurando dicas de cultura pop ou a minha opinião maluca sobre tudo que tá rolando no mundo, me segue lá no Instagram e no Twitter. E me chama na DM porque eu adoro conversar com todo mundo. A gente se vê no próximo vídeo. Cada vez mais gay, cada vez mais nerd. E aí a gente se vê no próximo vídeo. E aí a gente se vê no próximo vídeo. E aí a gente se vê no próximo vídeo.